Então tá, vamos ver agora como é que funciona o Application Menu Vou clicar aqui Estou com aquele projeto aqui aberto Vou fazer o seguinte Ribbon Action Manager Vou copiar e colar esse projeto aqui Vou chamar de Editor Application Menu Você já sabe que esse projeto foi aquele que a gente focou Que é o editor de textos Mas a gente focou no Menu de aplicação Deixa eu abrir esse projeto Pronto Certo, bom, aqui no Caption a gente pode colocar Vamos clicar nele com o botão direito Adicionar o menu de aplicação Aí está Ok Vamos executar Perceba que ele já fica com o ícone padrão Do seu executável Nesse caso aqui é o ícone do Delphi A gente não alterou o ícone do executável Se você vier em Projeto Nas opções Aqui ó Se você alterar esse ícone da aplicação O ícone do menu também vai Ser alterado Mas esses ícone podem ser diferentes Porque o próprio menu de aplicação Ele tem Uma propriedade Chamada Vamos procurar aqui Vou selecionar o Ribbon E vou Acessar o menu de aplicação por aqui Application Menu Então tem essa propriedade Icon aqui Vou clicar Para selecionar um ícone para ele Aqui dentro desses cadastros base Onde é que eu vou ter um ícone aqui Aqui Ok Eu posso também informar qual o tamanho desse ícone Vai ser Maior Vai ser menor Vai ser do tamanho médio Colocar para ele ficar Largo Tá Então olha só Como é que fica Tranquilo Vou clicar nas minhas actions E vou arrastar algumas actions Para dentro dele Open Para dentro aqui do menu de aplicação Essa action Cliente item 0 Aqui eu vou Cliquei em cima Ela que está selecionada Eu vou Deletar Para não aparecer Save as Opa Aqui olha As vezes é difícil Você arrastar alguma coisa Para dentro dele Tá E o exit aqui Para que ele criei um separador Um separador ali Agora vamos levar o exit Talvez seja melhor você Adicionar itens A partir daqui Olha Da estrutura Seleciona o menu de aplicação A partir daqui Tá É Que é esse Ribbon Application Menu Bar E você vai arrastando As actions Para cá Tá De repente Vai ser mais fácil Assim Vamos experimentar Ver se funciona Minimizar aqui Aqui estão as actions Aqui está a minha estrutura Eu já tenho o save as O exit O open Não está como eu queria O open eu queria que ficasse mais acima Arrastar por aqui Parece que não é uma boa ideia Tá Vamos ver se funciona A gente Trazer o item Diretamente daqui Vamos colocar alguma coisa Do edit Por exemplo Vou colocar aqui O select all Select all Arrastar diretamente Para cá Parece que não é uma boa ideia Também não Ok Acho que o mais fácil Vai ser nós fazermos o seguinte Em itens Você clica aí com o botão direito Adiciona um item Esse item vai aparecer aqui Aí você Seta qual é a ação dele Ok Bem melhor Né Então tá Vamos colocar Pra arrumar Por aqui já é melhor Né Open CVS Select all Deixo o exit aqui Por enquanto Vamos salvar Executar Olha aí Tá Funcionando Vamos selecionar O nosso form principal aqui Qual foi o nome Tá aqui Form 1 Só coloca ele Pra já Iniciar Maximizado Salvei Executei Pronto Já iniciou Maximizado Perfeito Vamos sair O que é que vem agora ainda Em relação Ao menu de aplicação Veja esse Documentos Documentos recentes Aqui Como é que a gente vai fazer Pra esse documento Recentes Funcionar Olha Menu de aplicação Veja aqui o caption Documentos recentes Né Então vou colocar aqui Últimas janelas Últimas janelas Acessadas Tá Veja que é isso que já aparece lá O tipo de comando Está CT Recente Significa exatamente Que eu quero Que Eu quero controlar A partir do código Aí Quais são Os últimos documentos Que foram abertos Tá Você pode também Inserir Comandos Botões Depois a gente vai ver isso O ícone Que a gente já colocou Que tip Está pro F Que tip A gente vai ver depois É Vamos fazer assim Vamos criar Dois formulários Aqui Vamos chamar Esse primeiro Cara aí De Cliente Tá Colocar aqui Por exemplo Cadastro De Cliente Nome Do formulário Vai ser O F Cliente Vou salvar Como O cliente Eu vou criar Um Mais um formulário Que vai ser O fornecedor Cadastro De fornecedor Nome Do formulário F Fornecedor Salvar Como O Fornecedor Perfeito Perfeito Vou criar Duas actions Cliente Vamos chamar De Action Cliente Cliente Posso até Vincular Algum Desses Botões Aqui Colocar Qualquer Botão Aqui Tá Essa Casinha Verde Vai ser O cliente Uma nova Ação Chama De Fornecedor Que eu Copio Ctrl C Pra trazer Aqui pro Name Da action Tá Que é apenas o Caption Que aparece aqui O name Da action Vai ser Action Fornecedor Colocar Aqui A Casinha Azul Pro Fornecedor Ok Vou criar Uma nova Página Aqui Página Uma nova Aba Adicionar Uma Aba Aqui Cadastros Esse nosso editor Tá ficando Meio esquisito Né Tem problema Não Só pra gente Ver como É que Funciona Vou adicionar Um grupo Chamar Esse grupo De cadastro Vou arrastar O cliente E vou arrastar O fornecedor Tá O que é que O cliente faz F Cliente Ponto Show modal O que é que O fornecedor faz F Fornecedor Ponto Show modal Vou pedir Vou pedir pra ele Usar As duas Units A do cliente E a do fornecedor Prontinho Funcionando Né Vamos executar Vamos executar Cadastro Fornecedor Não consigo sair Porque é um formulário Modal Um show modal Cliente Últimas janelas Acessadas Não tem nada Como é que eu faço Para as janelas Acessadas Virem pra cá Vou ter que fazer O seguinte aqui Nas actions Então fica assim Olha Ribbon Ponto Adicionar Item recente E eu Informo O que é que eu quero Que apareça lá Nesse caso aqui Cliente Já no caso Do fornecedor Eu quero que apareça O fornecedor Apenas isso A gente vai adicionar Um item recente E eles vão aparecer lá Perceba que não tem nada Por enquanto Fornecedor Já apareceu aqui Cliente Já apareceu lá Se eu abrir o fornecedor De novo O fornecedor Já fica em cima Ok Perfeito Agora se eu clicar Aqui no menu E clicar em fornecedor Não acontece nada Cliquei em cliente Não acontece nada Como é que eu faço Para funcionar isso aqui Cliquei aqui Abrir o fornecedor Cliquei aqui Abrir o cliente A gente vai ter que implementar O seguinte método Clicar aqui no ribbon Eventos Vamos No On recente Item clicker Perceba que é Quais são Os parâmetros Que estão chegando aqui O cara que enviou Que é um objeto E um file name A princípio Você teria ali Os últimos arquivos Que foram abertos Então nós vamos fazer o seguinte Se File name Foi igual a Cliente O que é que eu faço? F Cliente Ponto show modal Se for fornecedor F Fornecedor Ponto show modal Ok Vamos executar Não tenho nada Lá ainda Fornecedor Cliente Cliente Fornecedor Tranquilo? Então é assim que nós Utilizamos aí Essa opção dos Últimos itens acessados Que nós chamamos aqui De últimas janelas Acessadas Isso pode ser personalizado Da forma como você desejar Assim como nós fizemos Se você Aqui em command type Colocar CT commands Olha só Cadê o fornecedor? Cadê o cliente? Aí já não funciona Daquela forma Como a gente fez Tá? Aí você vai fazer O seguinte ICT commands Deixa eu procurar Aqui Tem uma propriedade Chamada Recente itens Olha Tá aqui ela Recente itens Onde aqui você vai colocar O que você quiser Então nessa primeira aqui Eu vou Vincular a ação Cliente Essa segunda Eu vou vincular A ação Fornecedor Vou executar Eles já aparecem Aqui Ok Tá e nesse caso Nós não chamaríamos Isso aqui De últimas janelas Acessadas Chamaríamos De alguma outra coisa Porque ele já não está Fazendo aquele controle De ficar inserindo Aqui a última coisa Que o usuário Clicou Isso aqui está estático Tá? É uma outra forma De a gente trabalhar Com essa parte aqui Do menu de aplicação Perceba que eu tenho Aqui também Um option itens Nesse option itens Pertence aí Ao menu de aplicação Vamos acessar ele Através do ribbon Aqui Vou clicar no ribbon Aqui está o menu De aplicação Vamos procurar Aquele option itens Aí Tá? Olha Option itens O que será isso aqui? Eu vou inserir Um aqui E vou vincular Também A ação do cliente Só pra gente ver O que é Esse option itens Aí Salvei Executei Olha só Onde é que ele aparece Tá? Então você pode colocar Algumas opções Aqui também Nessa barra De status Do menu de aplicação E funciona normalmente Tranquilo? Então é isso O menu de aplicação Você pode personalizar Da forma Como você desejar Você põe os itens Aqui Suas ações Você pode colocar Itens aqui Nessa barra de status Aqui você pode Controlar os últimos Itens acessados Como a gente fez Lá via código Ou você pode Adicionar diretamente As actions aqui Sem controlar aí Quais são os últimos Itens Que foram acessados Tranquilo? O que é que você Deve fazer agora? Explorar bastante O menu de aplicação Né? É compreender Tudo isso que foi feito Aqui Tá certo? E construir O seu próprio Menu de aplicação Tá? Pra você Entender plenamente Como é que ele funciona Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL